Olha só! Vem brincar, vem brincar, vem brincar com mim Vem brincar com mim, olha só a desfação Olha o barulhinho Essa é só soltada brava Vem brincar, vem brincar, vem brincar, vem brincar, vem brincar com mim Olha só! Música Olha o barulhinho Vem brincar com o meu Olha só Olha o barulhinho Vem brincar com o meu Vem brincar com o meu